E aí pessoal tudo bem com vocês? Pessoal gostaria de passar uma dica top pra vocês aqui, uma dica rapidinha. Primeiro vou mostrar o meu sistema de drenagem do tanque aqui pra vocês entenderem. Esse tanque pessoal aqui ó, pega água do fundo, tem um metro e oitenta de profundidade que esse tubo desce até no fundo do tanque. E também tem esse dreno aqui que é de flor de água, é água da superfície. Aqui pra cair alguma folha, poeira, qualquer outro tipo de coisa que vai ficar na superfície, vai sair aqui. Aqui são as duas saídas ó. Vocês podem observar que meu filtro está muito cheio. Pra vocês que me acompanhem sabe que não fica com essa quantidade de água dentro dele. Mas por que? Eu tenho muito tempo que eu não limpo o filtro. Tá vendo? E o que eu queria passar pra vocês gente, é esse sistema de ladrão aqui ó. Que todo filtro tem que ter gente ó. Tá vendo aqui ó? É mais baixo aqui ó. Que quando o filtro satura, pra ele em vez dele jogar água pra fora, de eu tá perdendo essa água, o meu samp ficar seco, ele vai jogar pra dentro de novo. Aí ele não vai ter filtragem ó. Em vez de filtrar a água vai passar direto aqui ó. Ela vai sair daquele de lá, vai passar direto aqui e ir embora direto lá. Isso é pra evitar de eu tá perdendo a minha bomba por pane seca, apesar que a minha bomba é uma bomba eletrônica. Ela se faltar água, ela desliga sozinha. Mas corre o risco de eu tá perdendo os peixes por falta de oxigenação. Olha só pessoal, como é que é o samp ó. A água cai aqui onde é que fica os lambarias e lá na frente é a bomba. Esse aqui é meu samp ó. Como é que tá ficando cada dia mais lindo gente. Olha como é que um verde faz a diferença no sistema, olha. Entendeu pessoal? Essa é a dica que eu queria passar pra vocês aqui. Uma dica muito simples, mas porém é muito importante. Se vocês gostaram da dica aí pessoal, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, hein?